Galdezani treina pela primeira vez no Clube do Remo. O meio campista iniciou os trabalhos susso com os novos companheiros do gramado do Filho da Glória e do Triunfo. Os azulinos tentam virar a página depois da eliminação da Copa Verde para o Paysandu e os olhos são para o futuro, que já começa a ser realidade pelos lados do estádio Evandro Almeida. Nesta sexta-feira, 31, o Clube do Remo realizou um treinamento com bola no gramado do Baenão com uma cara nova, entre os jogadores azulinos. O Meia Galdezani apareceu e trabalhou com bola, ao lado dos novos companheiros de clube, depois de chegar à capital paraense, nesta semana, visando o Campeonato Paraense, Copa do Brasil e a Série C. O atleta deverá estar à disposição do técnico Marcelo Cabo para o Clássico diante do Paysandu, no dia 9 de abril, em jogo válido pelo Parazão 2023. Sua presença depende apenas da publicação no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Falando em reforços, o Remo poderá contar com outros jogadores, o lateral Lucas Marques e o Meia Álvaro, que foram anunciados pelo clube, recentemente. Obrigado. 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 Obrigado.